Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essa cômoda pra festa, mas se vocês quiserem uma cômoda pra roupas eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar nos cards e na descrição do vídeo o link. Vou deixar também todos os moldes pra vocês aqui na descrição. É só cortar todos os moldes no papelão como eu deixo indicado aí pra vocês e colar como eu mostro no vídeo. Nessas partes aí da frente da cômoda eu colei com cola líquida, mas na hora da montagem eu vou colar com cola quente porque seca mais rápido. E nessa parte não tem segredo, é só colar como eu mostro aí. E pra secar eu coloquei um peso em cima de livros pra ele secar bem certinho. Depois de seco eu vou juntar todas as partes como eu mostro pra vocês e antes eu vou pegar duas partes aí que vão ser as laterais e vou enrolar pra ficar mais fácil na hora de colar ali no molde que eu quero. Eu comecei a enrolar aí com o auxílio de uma caneta, só que o papelão tava muito duro, então eu não consegui com a caneta e eu tive que enrolar na mão mesmo. E pra montar foi bem simples. Eu passei cola quente aí na parte de baixo como eu mostro. Depois eu juntei a outra parte da frente e em seguida coloquei as laterais. As laterais tem que ir colocando por partes porque senão ele não fica certinho. E aí Não esqueça de deixar o like se você gostou. Desse vídeo porque através dele eu fico sabendo se vocês gostaram ou se eu posso trazer mais vídeos assim aqui no canal. Depois de tudo montado eu vou colocar papel picado, que pode ser de jornal, revista, o que você tiver é mais fácil aí. Eu já mostrei em outros vídeos aqui como eu faço, eu só misturo cola com água e colo como eu tô mostrando pra vocês aí no vídeo. E aí E aí E aí E aí Como sou eu mesma que faço os moldes aqui do meu canal, eu achei que essa parte do pé aí não ficou muito bonita, porque na frente ele ficou com duas camadas de papelão, então o pé ficou um pouco mais grosso. Na parte de trás ele ficou um pouco fino, então eu cortei mais uma camada de papelão, como eu mostro pra vocês aí, do formato mesmo do pé ali e colei com cola normal e depois eu vou passar a camada de papel picado. Eu vou deixar o molde pra vocês aqui dessa parte que eu incluí aí também. E como eu gosto do acabamento bem perfeitinho, eu resolvi colocar massa corrida, mas é opcional, você pode pintar assim do jeito que ele tá, é só dar uma lixadinha e pintar. Mas como eu gosto da massa corrida, eu vou passar e rende muito, eu tenho uma latinha pequena e eu já usei muitas coisas. Então passei aí como eu mostro pra vocês, depois é só lixar e pintar. E aí E aí E eu vou fazendo e vou me apaixonando, gente. Eu amo artesanato e eu amo como dá pra fazer tanta coisa. A gente nem imagina. Esse móvel eu me inspirei em móveis de festa mesmo, que são de MDF. E aí eu fiz aí esse molde e consegui fazer esse que ficou lindo. Vocês não tem noção como ele ficou bonito. Eu achei que ficou muito fofo. Se vocês acharam também, deixa o like aqui pra me ajudar, pra trazer mais vídeos assim pra vocês aqui no canal. E comentem aqui os vídeos que vocês querem ver por aqui, se vocês querem mais vídeos assim, desse tipo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois de seco eu coloquei duas miçangas aí pra imitar um puxador. E eu colei com essa cola pega mil, mas essa cola tem um cheiro muito forte, gente. Não aconselho, eu mostrei aqui no vídeo, mas a gente tem que falar a realidade. O cheiro é muito forte. Pra fazer as dobradiças, eu peguei um pedaço de lata e um arame aí pra fazer bijuteria. Marquei quatro centímetros e meio nessa parte que eu mostro pra vocês aí. Nas laterais marquei um centímetro de cada lado. Fiz esse quadrado aí no meio que vocês vão ver porque que eu fiz isso. Porque a gente tem que cortar um lado da dobradiça com uma parte só e no outro lado com duas partes pra encaixar as duas. Dobrei como eu mostro pra vocês aí, enfiei o arame no meio e também dobrei o arame pra fechar. Depois é só colar na caixa. Tchau. 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 E agora vai aí um spoiler do próximo vídeo. Eu vou fazer uma festinha pra vocês e vou usar essas cômodas que eu fiz hoje. Então, não perca o próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.